Seja muito bem-vindo, eu sou Matisse, eu sou a professora Edna e hoje eu vou fazer uma questão super comum de análise combinatória. Vamos sair daí! Bom, essa questão é super comum quando normalmente você está lá no segundo ano do ensino médio, está estudando lá análise combinatória, princípio fundamental da contagem, arranjo, combinação. Essa questão cai muito e ela é super simples de fazer. É a questão dos apertos de mão. Ela sempre fala a mesma ideia, tem algumas pessoas que vão numa festa e todos se cumprimentam com apertos de mão. Quantas pessoas tinham? Sempre a mesma ideia, tá? Olha só essa questão. Os presentes a uma determinada reunião cumprimentaram-se com apertos de mão. Os cumprimentos foram no total de 66. Determine o número de pessoas presentes à reunião. Bom, então a pergunta normalmente é sempre essa, tá? Quantas são as pessoas que se cumprimentaram e eles dão um total de apertos de mão. Esse tipo de questão, basta fazer a ideia da combinação, tá? Como assim? Porque em matemática, nós temos na análise combinatória, nós temos a combinação e o arranjo, que a diferença é que uma ordem importa e outra ordem não importa. E essa quantidade de maneiras diferentes, normalmente a gente se dá a esses dois casos, né? Então imagina que eu tenho 10 pessoas, né? Vamos chamar de 1 até 10. Então a pessoa 1, ela cumprimenta a pessoa 2, ela cumprimenta a 3, ela cumprimenta a 4, a 5, a 6, a 7. A pessoa 2, mesma coisa. Enfim, a ideia é sempre essa, você vai ter eventos repetidos, né? Digamos assim, os cumprimentos são repetidos, só que feitos por pessoas diferentes. Quando a ordem é importante, nós falamos que é um arranjo. Como assim? A Maria cumprimentar o João é a mesma coisa que o João cumprimentar a Maria. Então nesse caso não é arranjo, porque se fosse diferente, por exemplo, numa premiação seria diferente. Se eu falar que o João ficou em primeiro lugar e a Maria em segundo, é diferente da Maria ficar em primeiro lugar e o João em segundo. Então aí nós iríamos optar por arranjo. Nesse caso, João cumprimenta a Maria ou Maria cumprimenta o João é o mesmo aperto de mão. Por isso nós vamos falar que isso é uma combinação, tá? E aí a ideia é simplesmente resolver através da fórmula da combinação, que no caso vai estar faltando quem é o total de combinações, que é o que eu quero saber. E eu vou igualar a 66, que é o número de apertos de mão que nós temos. Então a ideia é o seguinte, primeiro, tem que saber da fórmula da combinação, né? Então quando eu tenho um total de elementos, né? E esse total eu vou pegar um pouco, né, de pessoas. Então, por exemplo, se eu tenho 10 pessoas que vão disputar uma corrida, aí eu pergunto, sei lá, quais são as chances dos 3 primeiros lugares? Então eu tenho 10 pessoas e dessas 10 eu vou pegar 3 para formar um pódium, tá? E isso é a ideia de arranjo ou combinação. Eu tenho um total de possibilidades e desse total eu pego um pouco para fazer algum problema. Então aqui eu tenho um total de pessoas e aqui eu pego pessoas duas a duas para se cumprimentarem. Então é isso que tem que chamar a atenção de vocês para pensar se é arranjo e combinação, tá? Depois que você percebeu que é um dos dois, basta saber se a ordem importa é arranjo, se a ordem não importa é combinação, tá? Então, mais um exemplo. Vou num restaurante e eu vou escolher, sei lá, eu tenho 10 opções de salada, sendo que eu posso pegar 3. Mesmo esquema, tá? Eu vou numa sorveteria, vou fazer um sorvete duplo com duas bolas e eu tenho 20 opções de sorvete. Mesmo esquema, então eu posso escolher limão e laranja, limão e coco, creme e abacaxi, enfim. Dos 20 sabores eu posso pegar 2 e assim por diante, tá? Então eu tenho um total, desse total eu vou pegar uma certa quantidade, 2, 3, 4, não interessa quantos, mas uma quantidade menor do que esse total, ok? Bom, fórmula da combinação. A combinação eu tenho dois elementos, o total e quantos do total eu quero. Então, né, então se eu tiver, por exemplo, do sorvete. Eu tenho 20 sabores, então esse meu total, 20, e quantos eu quero, no caso eu quero dois sabores, então esse 2 é a quantidade que me interessa. Então eu tenho um total e uma quantidade menor que me interessa. Então, a fórmula é a seguinte, nós falamos que a combinação, ela é N tomados P a P, onde N é o total e P são quantos elementos do total que me interessam. Então, a fórmula é N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Ou o contrário, tá? Os livros colocam aqui, às vezes é o contrário, mas é a mesma ideia porque ali é uma multiplicação, tá? Isso aqui é P fatorial vezes N menos P fatorial. Lembrando que aquela exclamação, aquele fatorial, como é que nós fazemos? Então, calcular o fatorial de um número é multiplicar aquele número por todos os seus antecessores até chegar no número 1. Então, por exemplo, 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, tá? 10 fatorial, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ou seja, eu vou pegar todos os números até chegar ao 1, tá? E multiplicar. Bom, no nosso caso aqui, eu não sei o total, que é N, é justamente o que eu quero saber. Mas, eu sei que esse P, que é quantos do total eu quero, são 2, por quê? O aperto de mão são entre duas pessoas. Então, pra nós aqui, N vai estar, nós vamos pensar quem é esse N e o P vai ser 2, tá? Então, nessa fórmula aqui, pra nós, vai ficar assim, ó, N fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes N menos 2 fatorial, certo? É a informação que nós temos. E isso eu sei que é igual a 66, tá? Porque eu sei que foram 66 cumprimentos, tá ok? Se você quiser ir na tentativa, sei lá, eu acho que são 5 pessoas, então monta o esqueminha. Por exemplo, a pessoa 1 cumprimenta a 2, a 3, a 4 e a 5. A pessoa 2 cumprimenta a 1, já falei, porque a 1 e 2 é a mesma coisa que 2 e 1. Então, a 2 vai cumprimentar a 3, a 4 e a 5. A pessoa 3 vai cumprimentar a 1, que já tá, a 2, que já tá, a 4 e a 5. E aí, você, no caso, vai somar depois e ver se vai dar 66. Então, se você chegar em 66, você descobriu quantas pessoas são. Se você não quiser ir nessa tentativa, né, tipo essa árvore de possibilidades, você vem aqui pra essa maneira que eu tô fazendo, tá? Então, como que nós vamos resolver aqui agora? Eu não consigo fazer N fatorial uma vez que eu não sei quem é N. Então, o que que é o esquema? Eu só sei que, para que eu resolva um número qualquer fatorial, basta que eu multiplique ele pelos seus antecessores até chegar no número 1. Só que tem um detalhe. Eu posso dizer, vou colocar aqui de amarelo, que 10 fatorial é a mesma coisa que 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7 e parar no fatorial do 7. Em vez de eu chegar até no número 1, eu mantenho essa exclamação aqui, ó. É a mesma ideia. Por quê? Porque quem é 7 fatorial? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, toda vez que eu começo a desenvolver e eu não chego no 1, eu repito essa exclamação, esse fatorial. E isso eu preciso saber que é o esquema que eu vou fazer aqui. Como assim? Como eu não consigo achar N, eu vou ter que cortar esse fatorial. E aí eu vou cortar o de cima com o de baixo, desde que esteja escrito a mesma coisa. Não posso cortar o N com o N menos 2. Mas eu posso cortar o N menos 2 com o N menos 2, o N mais 10 com o N mais 10 e assim por diante. Então, vamos entender aqui uma coisa. 10 fatorial começa com 10, certo? Depois ele vem para o 9. Quem é o 9? Uma unidade a menos que o 10, concordam? Depois vem aqui o 8. Quem é o 8 pensando no 10? O 8 são duas unidades a menos que o 10, concordam? E esse é o esquema que eu vou fazer. Eu vou desenvolver esse N desta maneira. Ó, vou colocar aqui esse N. Vezes, que é como se fosse o 10. 9 é o próximo, ou seja, N menos 1. Porque eu não sei quem é N. Eu só sei que o próximo que vem multiplicado com N é uma unidade a menos. Então, N menos 1. Vezes quem? N menos 2. Que é como se fosse o meu 8 aqui agora. Então, ó, o N é como se fosse o 10, o 9 é como se fosse o N menos 1, e o 8 é como se fosse o N menos 2. Eu não sei quem é N, mas eu sei que o terceiro número que eu multiplico, ele tem duas unidades a menos que o N, independente de quem seja o N. Se for 20, é 20 vezes 19 vezes 18. O 18 não tem duas unidades a menos do que o 20? Esse é o esquema, tá? E agora eu vou parar no N menos 2. Por quê? Porque embaixo está escrito N menos 2. Então, se eu paro e eu não cheguei no 1, eu mantenho o fatorial. E aí, a parte de baixo eu vou repetir, tá? Então, no caso 2 fatorial, o 2 fatorial eu vou resolver, que é 2 vezes 1. E vezes, vou repetir isso aqui, ó, N menos 2 fatorial. Certo? Entenderam? Igualar ainda a 66. Pois bem, eu vou poder cancelar agora o que eu tenho igual. Olha aqui, ó. N menos 2 fatorial, eu posso cortar com N menos 2 fatorial. Eu não poderia cortar N menos 2 com N menos 2 fatorial. Por exemplo, se eu tivesse um termo igual, mas um tem fatorial e o outro não. Aí, eu não posso cortar. Mas, os dois têm fatorial e eu fiz de propósito. Eu desenvolvi o N até chegar em N menos 2 para cortar. Se embaixo tivesse escrito N menos 6, eu ia ter que desenvolver até chegar no N menos 6. Então, eu ia fazer N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes N menos 3, N menos 4, N menos 5, N menos 6 fatorial. Então, aonde eu paro, eu coloco fatorial. Ok? Entenderam? Bom, agora, o que sobrou aqui para nós? N vezes N menos 1, dividido por 2 vezes 1, é igual a 66. Então, eu vou colocar para cá. N vezes N menos 1, dividido por 2, é igual a 66. Como é que eu posso resolver isso daqui? Eu posso fazer a distributiva aqui. Então, eu teria aqui, ó, N ao quadrado, N vezes N, menos N vezes 1, N, igual a, esse 66 eu vou multiplicar por 2. Eu vou aproveitar e vou fazer a multiplicação cruzada também. Aqui é como se tivesse o número 1. Então, fica essa expressão vezes 1, que está aqui, igual a 66 vezes 2, que é 132. E aí, o que nós temos aqui? Uma equação de segundo grau. Vou passar o 132 para cá. N ao quadrado, menos N, menos 132, igual a zero. Como que nós resolvemos essa equação do segundo grau? A resposta do N é o que nos interessa. Só lembrando que aqui provavelmente vai dar uma resposta positiva e uma negativa. E como o N representa o total de pessoas, negativo não pode ser. Então, só vai ser a A positiva, tá? Bom, vamos achar quem seria o nosso delta, né? Para a gente fazer aqui essa questão, nós resolvemos normalmente com delta, né? Então, nós teremos aqui, ó, 1, que é o A, B, que é menos 1, quando não tem nada na frente, lembrando que a gente fala que é 1, e o nosso C é menos 132, certo? Então, vamos lá. Fórmula de Bhaskara, B ao quadrado, menos 4AC. Com certeza você se lembra disso. Espero que sim, né? Então, o nosso delta, B ao quadrado, menos 4AC. Mentira, eu falei que essa é a fórmula de Bhaskara, essa é a fórmula do delta. Bhaskara é a que vem depois. Bom, então o nosso B é o que fica na frente da letra sem o quadrado, portanto aqui, menos 1. Então, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes A, é o número que fica na frente da letra com o quadrado, então no caso 1, vezes C, nosso termo independente, aquele que não tem a letra, menos 132. Então, o nosso delta vai ser menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, dá 1. Aqui é menos vezes menos mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 132. 4 vezes 100, 400, 4 vezes 30, 120, então já é 520. E 4 vezes 2, 8, 528. Então, o nosso delta, 528 mais 1, 529. Agora sim, fórmula de Bhaskara, já ia escrever X igual, mas aqui é N, não é X. N igual a fórmula, né? Vou colocar aqui de outra cor. Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2A. Essa sim é a fórmula de Bhaskara. Então, teremos aqui que o N vai ser menos o meu B, meu B é menos 1, então é menos menos 1, mais ou menos, raiz quadrada do delta, que nesse caso deu 529, dividido por 2 vezes 1, 2 vezes A, que é 1. Então, teremos aqui N igual a, menos com menos é mais, então aqui é 1, mais ou menos, raiz quadrada de 529, que número vezes ele mesmo dá 529, é 23. 23 vezes 23 é 529. E isso dividido por 2 vezes 1, 2. Então, teremos uma negativa ali, que a gente já sabe que não vai servir, então vamos pegar só a positiva. 1 mais 23 dá 24, dividido por 2 dá 12. E 1 menos 23 vai dar menos 22, vai dar negativo, então não serve. Então, quem que é aquele 12 ali? É o número que eu estava procurando. Significa que se eu tiver 12 pessoas numa reunião, e todas se cumprimentarem, eu vou ter 66 cumprimentos. Então, tentem aí. Então, 12 pessoas, né? Vou colocar aí de 1 a 12. Então, a número 1, cumprimento a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11 e a 12. A número 2, já cumprimento a 1. Eu já cumprimento ela mesma. Então, a 2. 2 com 3, 2 com 3, 2 com 4, 2 com 5, 2 com 6, 2 com 7, 2 com 8, 2 com 9, 2 com 10, 2 com 11, 2 com 12. E assim por diante. A 3. 3 com 1 já foi, 3 com 2 já foi. 3 com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9, com 10, com 11, com 12. E assim por diante. Você vai perceber que dá exatamente os 66 cumprimentos. Combinado? Tenta aí e me fala se você conseguiu. E se você faz essa questão de um jeito diferente, também coloca aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Combinado? Um super beijo. Se inscreva no Somatilha se você não é inscrito. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?